A quarta temporada de Demon Slayer é mais curta e mais focada no treinamento Hashira para a guerra final contra o Muzan e as outras luas superiores, mas não significa que não tem muita batalha e emoção, já que teremos Tanjiro vs San Nemi. Nesse vídeo nós vamos ver o que de melhor vai acontecer no penúltimo arco de Demon Slayer, e se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Quando Tanjiro finalmente foi para o treinamento Pilar, ele facilmente passou pelo condicionamento físico do Uzui, e ainda teve tempo de colocar o papo em dia enquanto se empanturrava de comida. Depois de 10 dias, ele teve permissão para ir até o Mui-Tiro, então passou pelo treinamento de velocidade, mas só para aliviar e tensionar seus músculos mais suavemente, já que o Tanjiro estava mais rápido que antes. Então também recebeu permissão para ir até o próximo Pilar, mesmo que só tenha se passado 5 dias. No treinamento da Mitsuri, ele foi obrigado a se empanturrar ainda mais de comida, e treinar alongamentos enquanto estava trajado a rigor para a ocasião. Um treinamento de alongamento infernal, feito por ela mesma e seus músculos super fortes. Após isso, Tanjiro vai para o treinamento de espada com o Obanaiguro, um cara que nunca gostou dele, e que agora está pistolaço porque o Tanjiro passou muito tempo com a Mitsuri. Seu treinamento é brandir sua espada em meio a obstáculos vivos, então o Tanjiro teve que se defender enquanto tentava atacar sem atingir ninguém. Mas logo descobre que não tem como flexionar a espada como o Hashira, já que ele flexiona a espada como se fosse uma cobra, e ela desliza por espaços pequenos sem tocar ninguém. Mas após 4 dias, ele pôde não só manejar sua espada de maneira mais precisa, quanto foi capaz de se esquivar dos golpes do Hashira e contra-atacar. No momento que conseguiu cortar o Haori do Hashira, seu treinamento estava completo, então pôde ir para o próximo estágio. Quando chegou ao treinamento do Shinazugawa, percebeu que não era brincadeira. Seu treinamento era uma sessão de espancamento coletivo, onde ele batia em todo mundo até alguém vomitar ou desmaiar. Mas com o Tanjiro, era especialmente feroz. Se ele baixasse a guarda por um segundo, receberia danos fatais. Diferente dos outros, no primeiro dia, Tanjiro estava todo inchado, ferido e com cheiro de vômito por todo o corpo. Mas além de toda a experiência de batalha, uma outra coisa que esse treinamento Hashira proporcionou foi um encontro entre Genya e Sanemi, os irmãos Shinazugawa. Tanjiro presencia toda a discussão entre os irmãos, onde o Genya tenta se desculpar com seu irmão, mas ele nem dá bola. Na verdade, fala que se o Genya não sabe usar as respirações, é melhor deixar os caçadores, o que é rebatido com, mas eu até como os demônios para lutar. Ao ouvir essa barbaridade, o Sanemi fica louco da cabeça. Ele até questiona se ouviu realmente aquilo, então pergunta mais uma vez, você os come? Num piscar de olhos, desaparece. O Tanjiro percebe e corre para ajudar seu amigo Genya. No instante seguinte, Genya teria seus olhos estourados pelo seu irmão, mas graças ao Tanjiro, ele pôde se esquivar, então os dois foram jogados para fora do dojo. Após isso, o Tanjiro tenta argumentar para que ele não mate seu irmão, mas o que ele realmente quer fazer, é deixar ele incapaz de se regenerar quando comer carne de Oni, mas pode perdoar seu irmão, se ele deixar os caçadores de Oni. Por estar protegendo o Genya, o Sanemi resolve que vai acabar com o Tanjiro primeiro. Então, num piscar de olhos, ele aparece na frente do Tanjiro e já acerta um socão no seu estômago. Esse soco foi tão absurdo que levantou o Tanjiro no ar, mas para o espanto do próprio Hashira, o Tanjiro foi rápido o suficiente para se defender desse ataque, e não só isso, mas ainda teve tempo de girar o seu corpo e encaixar um chutão no pescoço do Hashira. O Tanjiro cai, enquanto grita para o Zenitsu proteger o Genya enquanto ele luta. O Sanemi, por sua vez, lança um chute que o Tanjiro se esquiva por pouco, mas acaba cortando sua orelha só com um ralado chute. Depois disso, virou uma zona de guerra, onde todos os outros caçadores tentaram separar Tanjiro e Sanemi até o entardecer. Depois disso, o Tanjiro foi repreendido pelos superiores, além de que seu treinamento com o Pilar do Vento parou, e ele foi impedido de se aproximar dele. Com seu treinamento cancelado, o Tanjiro foi mandado para o último nível, treinar com o Pilar da Pedra. Ao chegar lá, Tanjiro e Zenitsu encontram diversas pessoas sentadas na queda de uma cachoeira. Um deles é o Inosuke que tem que aguentar toda a pressão da água em suas costas enquanto medita. Tanjiro e Zenitsu se espantam ao ver essa cena, mas quando olham para trás, veem um quão louco é esse treinamento quando o Pilar da Pedra aparece carregando toras e pedras em suas costas enquanto caminha sobre o fogo. Guilmei, o Pilar da Pedra, começa a explicar o seu treinamento um tanto quanto simples. A base de um ataque e defesa forte são os membros do corpo, e esse é o centro. Então, seu treinamento consiste em fortalecer esse centro. Primeiro resistir à queda de uma cachoeira, depois carregar três troncos gigantes nas costas, e por fim, empurrar uma pedra por uma cidade inteira. Ele é tão piedoso que até resolveu tirar o caminhar pelas chamas, enquanto empurra a pedra. Esse treinamento é tão rigoroso que o Zenitsu acaba desmaiando, então é jogado em um rio no inverno para finalmente acordar. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui no canal a gente já tem alguns vídeos sobre Demon Slayer, mas vão vir muitos mais. Para você assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Depois de reanimar o Inosuke que perdeu a consciência na cachoeira, Tanjiro finalmente começa seu treinamento. Ele recita mantras para a concentração enquanto aguenta toda aquela pressão d'água, mas não demorou muito até ele conseguir se acostumar com esse treinamento. Nas suas pausas, eles discutiam sobre como Guillaumei é o caçador mais forte, e como ele já deveria ter desperto sua marca, além de que ele é o que carrega a maior pedra na terceira parte desse treinamento. Logo, eles continuam com o treinamento, e o Tanjiro consegue completar os treinamentos da cachoeira e da história de madeira, mas enquanto empurrar a pedra, ele não conseguiu fazê-la se mover nem um milímetro. Ao invés disso, ele era que era empurrado para trás. Esse treinamento é tão pesado que a maioria desistiu por não conseguir concluir. Mesmo para o Tanjiro, ainda no sexto dia de treinamento, não conseguia fazer a pedra se mover nem um pouco, mas tinha que se apressar porque a qualquer momento os Onis poderiam atacar. Enquanto pensa sobre como mover a pedra, o Geni aparece e agradece por ter ajudado com seu irmão. Ele também menciona sobre a cicatriz do Tanjiro estar maior e dá uma dica de como ele pode mover a pedra. Ele explica sobre as ações repetitivas para maximizar a concentração, e assim conseguir uma força explosiva. Enquanto isso, Muzan e Nakimi fazem uma varredura na área em busca de encontrar Nezuko e o Buyashiki. O kekijutsu da Nakimi permite que ela possa localizar ou saber a localização de 60% dos caçadores, mas ainda não achou os dois. Quando isso acontecer, é quando Muzan vai finalmente atacar. Voltando para Genia e Tanjiro, essas ações repetitivas são responsáveis por despertar os cinco sentidos. Com isso, Genia consegue alcançar o foco total sem usar as respirações. Ao fazer isso, Genia e Guionmei lembram de memórias dolorosas e raiva. Isso faz com que sua temperatura aumente e seus batimentos acelerem. Esse é o mesmo princípio de como despertar a marca do caçador, mas os dois ainda não conseguiram despertar. Quando Tanjiro tenta fazer isso, a fim de manter sua marca sempre ativa, ele lembra das pessoas queridas para ele, mas também das últimas palavras do Rengoku sobre aquecer os seus corações, então pôde aumentar ao máximo seu foco. Diferente do Genia e Guionmei, ao fazer isso, sua marca do caçador começou a aparecer. No início, ainda não conseguiu mover a pedra, mas pôde usar toda a força que tinha até aquele momento, usando as ações repetitivas. E depois de várias repetições, seu corpo finalmente lembrou como trazer à tona todo o seu poder, através dessas ações. Com isso, ele finalmente conseguiu mover a pedra, para o espanto do Zenitsu e Inosuke que não acreditaram no que estavam vendo. Mas o Tanjiro não podia relaxar ainda, ele tinha que se manter empurrando a pedra, senão não conseguiria depois. Então usou não só os seus braços, como suas pernas para empurrar a pedra. Para não ficar para trás, o Inosuke acabou se empenhando ainda mais, e conseguiu mover a pedra na força bruta, sobrando apenas o Zenitsu que ainda não tinha conseguido. Mas no seu caso, ele recebeu uma certa carta que fez ele mudar totalmente. Após mover a pedra por uma cidade inteira, o Tanjiro finalmente tinha terminado o treinamento do Guionmei, mas ele não percebeu que para isso teve que perder muito líquido corporal, então morreria desidratado se ninguém viesse ajudar. Mas o Guionmei em pessoa apareceu trazendo água, e assim o Tanjiro pôde ser salvo. Além de que, ele declarou que o treinamento estava completo, e que o Tanjiro era um verdadeiro espadachim, por ter priorizado os moradores no incidente com a Lua Superior 4. Mas só para descobrir que aquela não foi uma decisão sua. O Tanjiro já tinha escolhido deixar os moradores morrerem, mas graças ao sacrifício da Nezuko, é que ele pôde matar o Lua Superior. Então foi uma decisão dela, e não sua. Por isso não poderia aceitar a aceitação do Guionmei. Ele agradece a água e o treinamento, mas pela pureza que o Tanjiro tem, o Guionmei acaba aceitando ele de qualquer forma. Aqui o Guionmei começa a contar um pouco do seu passado, onde ele criava e protegia nove crianças. Mas um dia, uma delas acabou desobedecendo e encontrou um Oni. Para não morrer, essa criança entregou o Guionmei e os outros. De início, quatro delas foram mortas logo de cara. Outros três não confiaram que o Guionmei conseguiria proteger a todos, já que era cego e fraco. Mas essas também acabaram sendo mortas. Para proteger a única que ficou com ele, o Guionmei lutou. Pela primeira vez, usou toda a sua força e descobriu que tinha uma quantidade assustadora de poder. Ele socou o demônio ininterruptamente até o Sol nascer. Só depois disso que o monstro foi dizimado pelo Sol. Quando as pessoas finalmente apareceram para ajudar, a menina que ele tinha salvo não soube contar o que aconteceu. O que ela disse foi que aquele homem era um monstro e matou as outras crianças. Ao ouvir isso, Tanjiro fica assustado. Então, Guionmei continua dizendo que só queria que ela dissesse um simples obrigado por ele ter lutado por ela. Mas isso nunca aconteceu. Então, ele acabou sendo preso e acusado de assassinato. Foi graças à intervenção de Kagaia que ele não foi executado. E assim, pôde se tornar um caçador. Após isso, ele passou a ter dúvidas e suspeitas sobre as pessoas. Porque sabe que nos momentos críticos é que elas mostram sua verdadeira face. Mas o Tanjiro é diferente. Ele nunca fugiu, virou as costas ou mentiu. Mas sempre se manteve honesto. Isso é o que o torna uma criança especial. Com isso, ele decide que vai ajudar o Tanjiro a seguir o caminho correto. Algo que o Tanjiro aceita de todo o coração e diz que vai dar tudo de si. Então, finalmente, seu treinamento pilar estava completo. Após isso, Tanjiro e Nosuki e Genya se reúnem para comer. Aqui o Genya fala sobre como Guionmei acolheu ele como discípulo. Mas também fala sobre como a Shinobu já examinou seu corpo e como ela também repreende ele por comer Onis. Antes de passar para o próximo nível, Tanjiro vai falar com Zenitsu que, estranhamente, não está mais fazendo escândalo. E mesmo que o Tanjiro tente ajudar ele de alguma forma, acaba não sendo correspondido. No próximo local de testes, Tanjiro encontra Sanemi e Tomioka frente a frente para um duelo. Os dois se encaram antes de começar. Mas o primeiro a fazer um movimento é o Sanemi com sua respiração do vento. Ele lança um ataque tão poderoso que acaba quebrando uma parte da espada de madeira do Tomioka. Tanjiro se impressiona com o quão rápido isso foi, mas conseguiu acompanhar a velocidade dos dois. Enquanto Sanemi ataca incessantemente, Tomioka tenta acertar a base do Hashira, mas o Sanemi é rápido o suficiente para se esquivar e já aparece atrás dele para um ataque. Tomioka responde com a sua respiração da água e as duas espadas acabam se quebrando ao mesmo tempo. Quando Sanemi resolve que chegou a hora de trocar socos até a morte, Tanjiro aparece e diz que eles não podem se matar. Não só isso, mas revela o segredo sobre o Sanemi gostar de Ohag. Ele deixa o Pilar do Vento tão envergonhado com isso que leva um socão na cara e fica desacordado. Quando finalmente recobre a sua consciência, está sozinho com o Tomioka, já que o Sanemi tinha vazado. Ele explica que antes eles não estavam lutando a sério, mas isso era parte do treinamento Pilar. Tanjiro até tenta se desculpar, mas Giyo até que achou bom porque agora sabe o que o Sanemi gosta e pode ter algo para conversar com ele da próxima vez. Enquanto caminha pistolaço pelo Tanjiro ter estragado o treino, o Sanemi avista um bicho no mato, então logo captura e mata ele. Ao olhar de perto, ele percebe que isso é um Kekijutsu, ao mesmo tempo que o Muzan finalmente encontra o Kagaia e aparece diante dele. Kagaia, por sua vez, diz que é um prazer conhecer o Muzan, mas o Muzan só responde com Aqui se inicia a guerra final de Demon Slayer, que muito provavelmente vai ser adaptada na quinta temporada da série. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse vídeo, a essa temporada de Demon Slayer. Qual foi a parte que você mais gostou? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários vídeos sobre Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!